Tenho dores Contra aqui, contra ali, contra cá Que me dizem estou aqui Estamos lá Ah, diz-me lá Ah, diz-me aqui Oxalá, oxalá Tu vejas ao meu lado, ó pera-me Tenho dores Fechadas em caixinhas Contra mim, contra aqui, contra lá Contra os dias que passam A meu lado Tenho dores Fechadas em caixinhas Contra aqui, contra ali, contra cá Mas que me dizem estou aqui Estamos lá Ah, diz-me lá Ah, diz-me aqui Oxalá, oxalá Te vejas ao meu lado, ó pera-me Ó pera-me Ah, oxalá Te vejas ao meu lado, ó Oxalá Te vejas, vem aqui Ai, oxalá Te vejas ao meu lado, ó pera-me Ó pera-me Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto